Eita, glória a Deus! Cadê o povo que vem no glória? Eita, Jesus, coisa linda! Nós vamos aí mais um dia na presença do Senhor e agora no meu Instagram. Eita, glória a Deus! A gente poderia fazer o clamor todo dia ao meio-dia. Eita, glória a Deus! Deus é fiel, Deus é tremendo. Eita, glória! Eu fico feliz quando os seguidores pedem, poxa, pastor Rodrigo, faça de novo a live. Não para não, irmão, não paramos. Foi só um dia, irmão. Eita, glória! Foi só um dia. Então continue conosco, compartilha, curte, chama alguém para assistir conosco a essa live. Eu creio em nome de Jesus que vai edificar a sua vida. Eita, glória! Coisa linda, coisa tremenda. É sentir a presença do Senhor. Eita, glória! Eu creio, irmão, em nome de Jesus que nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo de busca. Eita, glória! Eu creio em nome de Jesus que nós vamos viver, irmão, tempos de maravilha, tempos de milagre. Eita, glória a Deus! Eu creio, irmão, que tudo que nós pedimos em oração, se a gente utilizar a nossa fé e crer, eu creio que nós vamos receber. O que mais me pergunto no meu direte, pastor, ora pra mim, ora por mim. Pastor, ora pelo meu marido. Pastor, ora pelo meu garoto. Pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira. E hoje eu quero poder ensinar a você como é o poder da oração. E como você deve orar. Eita, glória a Deus! O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a nós uma oração modelo. E a Bíblia vai dizer para que nós não oramos com repetições. Porque a Bíblia vai dizer que Deus rejeita, vange em repetições. Mas quando for orarmos, para a gente dobrar o nosso joelho e clamar a Deus, fechar a porta no nosso quarto é se isolar, é você ter um particular e estar somente com Ele. E Deus vai, o Senhor vai apreender sobre orações que é feita em público, e certas orações, porque nem todas as orações são hipócritas. mas existem orações que as pessoas só oram para se mostrar. E essas orações, o próprio Jesus vai dizer que o galardão dessas pessoas já foi dado. Porque elas não estão fazendo para o homem, não estão fazendo para Deus, estão fazendo para os homens. Então, Jesus vai dizer, olha, o que é deles, eles já ganharam. Mas você, ore com o teu pai, para que o seu pai venha te ver, e não o homem venha te ver. Você está entendendo o mistério? Então, hoje eu quero te ensinar a você ter um acesso ao mundo espiritual. Hoje você vai ganhar, não é uma chave de um carro, ou de uma casa. Deus vai te dar uma chave de acesso ao mundo espiritual, para que tudo que você pediste em oração, crendo, receberás. Não sou eu que estou falando para vós. É a própria palavra de Deus que está dizendo. Tudo que você pediste em oração, se você crer, você vai receber. Eu posso ouvir o teu glória, e o teu aleluia? Eita, glória, coloca um sorriso nesse teu rosto, irmão. E vem comigo no glória, misturado com aleluia. É hoje que nós vamos estremecer o céu. Eita, glória, Deus tremendo, Deus fiel de batalha. Irmão, eu sigo ao Deus, enquanto entra numa peleja. Eita, glória, ele marcha junto com você. Eita, glória, você sabia que quando você marcha, você está pisando na cabeça da serpente? É. Quando você marcha, é uma batalha que você está lutando, e cada vez que você marcha, e não para, essa guerra está sendo ganha. Quem está dizendo mistério? Então, se eu sou você, dentro da tua casa, ninguém vai entender. É mistério. Começa a marchar. Começa a pisar na cabeça, da serpente. Alguém vai te ver. Não liga, não. Se ele te perguntar, você vai falar para ele, olha, eu estou marchando, sabe por quê? Eu estou pisando na cabeça da serpente. Calabá. Sirena. Calabá. Eita, glória, Deus. O inimigo vai cair por terra, porque há poder no sangue de Jesus. Nós já estamos em batalha espiritual. Desde o momento que você colocou um propósito em seu coração, de assistir a esta live, alguma coisa começou a acontecer dentro da tua casa. É. Você já recebeu ligações. Vizinho começou a bater na tua porta. É. Teu filho começou a dar um berro. É. Começou a chorar do nada. As coisas começaram a cair. E tem gente, irmão, parece que está com uma tapa nos olhos e não consegue entender que já está no campo de batalha. Você já está no campo minado. Cuidado aonde você vai pisar. Cuidado com o que você vai falar. Porque tudo que o inimigo não quer é que você não participa desta live. Então hoje você vai ser um canal de bênção também, é? Clica nessa setinha aqui embaixo. Parece uma gaivota. Compartilha com alguém. Tem alguém nesse momento precisando de uma palavra. Às vezes, irmão, é apenas uma palavra que pode salvar a vida desta pessoa. O que eu já vi no YouTube, irmão. Teve uma cena que eu vi e achei maravilhosa. Uma jovem dava para se suicidar. O rapaz parou com um carro. Saiu do carro. Veio por trás dela de mansinho. E deu um abraço. Ela ia se jogar. Ia tirar da tua própria vida. Uma jovem bonita. Eu vi uma cena. Eu acho que é do Japão. Não sei. Eu vi uma cena. Que uma mulher estava na ponte com uma criança no colo. É. Uma criança no colo. Ela estava agarrando a criança. Ela estava olhando para baixo. Da ponte. E lá. Ela estava afim de se jogar. Não sabemos a circunstância. Nós não sabemos o motivo. O que levou essa mulher a levar este bebê. Até o alto de uma ponte para se jogar. Mas uma coisa eu sei. Deus ainda usa pessoas. Deus ainda usa anjos. Eita glória a Deus. Deus às vezes se manifesta. Na vida de alguém. Para ser um anjo nesta terra. É. Depois do vídeo que eu vi. Eu vi um homem. Andando pela ponte. Ele foi de mansinho. Ele foi descendo na ponte. Foi descendo. Tem esse vídeo no YouTube. Eu acho que foi no Instagram que eu vi. Eu não sei. Ele foi descendo. Foi descendo. Daqui a pouco. Ele viu a mulher. O bebê. Ele foi chegando de mansinho. De mansinho. Daqui a pouco. Ele foi lá. E deu um abraço. E jogou para trás. Aí veio os outros homens para ajudar. O que esse homem vai ganhar com isso, irmão? Calabarrácia. Lavandurécia. Caminarabácia. O que esse homem vai ganhar com essa atitude? Esse homem nem sabia que estava sendo gravado. Estava sendo filmado. Mas ele desceu lá. E foi ajudar aquela família. Eu não sei como é que está essa família hoje. Mas eu creio que aquele homem foi um canal de bênçãos na vida daquela mulher. Foi uma porta aberta. Essa criança tem um plano. Tem sonhos. E Satanás queria destruir essa família. Porque ele perturba a tua mente. Ele quer trabalhar na tua mente. Para dizer que você não é capaz. Para dizer que você não é bonita. É. O que mais vejo, irmão, são jovens. Moças bonitas, irmão. Lindas. Estão com espírito de suicídio. Querendo se matar. Porque não está aguentando mais a vida. Porque o garoto que ela gosta. Não quer mais ligar para ela. Não quer falar com ela. Porque se sente feia. Só porque criou umas três espinhas. Irmão. Se você ver uma foto que eu tenho na minha juventude. Eu tenho marcas de espinhas. Porque eu era todo empipocado de espinha. E nem por isso, irmão, tirei a minha vida. Hoje eu estou aí sendo porta, sendo bênção para muitas pessoas. Alguém foi canal na minha vida. Alguém me ajudou. E o que eu mais peço ao Senhor é. Senhor, me exalta. Me honra nesta terra. Para que eu possa honrar outras vidas. Para que eu possa abençoar outras vidas. Pessoas que não têm mais oportunidade. Porque, infelizmente, as circunstâncias da vida dela não impulsionou ela a chegar numa vitória. E tudo que eu peço ao Senhor. Que Ele me exaltar. Para que eu possa ser canal de bênçãos na vida de quem está precisando. É o que eu mais peço ao Senhor. O que você anda pedindo ao Senhor. O que você pede ao Senhor. Você já parou para analisar. Aquilo que você pede ao Senhor. A vida vai dizer. Não recebeis o que pedis mal. Pedis. Para gastar. Para os seus vossos deleites. Para os seus próprios deleites. O que você anda pedindo ao Senhor. Você está entendendo o mistério. Esse homem salvou a vida desta família. E eu creio que o galardão desse homem está preparado independente do que ele faz. Do que ele fez. Do que ele segue. Eu creio que nada que a gente faz nesta terra fica em vão. Deus está escrevendo todas as obras nesta terra. Tudo que você faz. E tudo aquilo que você também não faz. Seja reconhecido pelas obras. Passe-o a orar. De uma forma coerente. E hoje Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar com vós. É uma palavra poderosa. Não vou aqui trazer uma palavra de peleja. De guerra. De algo extraordinário que vai cair. Algo que vai. Não. Eu quero te ensinar. Como é o poder de uma oração. E o que uma oração é capaz de fazer. Quando alguém ora crendo. Ora com todo o teu coração. Hoje eu vou passar para você algo. Que muita gente não vai ensinar. Mas eu quero que você decole na presença do Senhor. Eu quero que você receba. Aquilo que você tanto pede ao Senhor. Eu quero que você tenha perseverança. Não desista. Não desista. Não pare. Ainda que as coisas não tenham acontecido. Persevere. Continue. A maioria das palavras que eu trago aqui. É de Deus. A maioria das palavras que eu trago aqui. É praticamente uma revelação falada. Calabarrá-se-a. Na banda do ré-se-a. A maioria das palavras que eu trago aqui. Elas são palavras. Que saem como revelação para a tua vida. Quantas pessoas. Mandam um direct para mim. Mandam um testemunho para mim. Do que aconteceu na vida deles. Através da palavra. Tem pessoas que falam. Essa palavra foi totalmente para mim. Eu recebi um testemunho ontem. Ontem. A gente ia fazer uma live do pastor Renato Sari. Por isso que eu não fiz a meio dia. Aí ele me falou que não dava. Porque realmente a voz dele foi afetada. O culto anteontem. Na quarta-feira. Na quadra grande. E foi poderosíssimo. O céu desceu praticamente naquele lugar. Aquele que foi e morreu e recebeu. Foi forte demais. E ele estava com a sua garganta já afetada. Então não pôde fazer. Mas as duas horas eu marquei uma live. Foi do nada. Falei, vou marcar. Para trazer o alimento. Aquilo que eu tenho. Eu acho que é pouco. Mas eu tenho certeza que é muito. Para quem não tem nada. Foi suficiente para abençoar uma vida. Uma mulher mandou um direct para mim. Dizendo que ela estava orando. Pela tua loja. Porque não estava entrando cliente. E eu estava dando uma palavra sobre isso. Sobre lojas. Que não estão entrando cliente. E esta mulher orou com todo o teu coração. Ela fez um propósito. E quando ela orou. Ela vai dizer que depois da live. Começou a entrar cliente. Muitos clientes começaram a entrar. E ela mandou uma mensagem no meu direct. E agradecendo. E eu falei. É para a honra e glória do nome do Senhor. Deus honrou a tua fé. Então irmão. Toda live. Deus te surpreende. Cada live que é colocada aqui. Que é falada aqui. Deus traz uma surpresa. Deus revela diretamente na palavra. Deus me usa na palavra. Deus me usa na palavra. Para revelar. Os desejos e desígnios do Senhor. Quantas pessoas receberam a provisão de Deus. Através da palavra. Porque oraram. Porque fizeram um propósito. Então eu creio em nome. Em nome de Jesus. Se você veio irmão. Para ter uma intimidade com o Senhor. Se você veio com o intuito. Irmão. De buscar pela vida de alguém. Ou se você veio irmão. Para ganhar conhecimento. Para poder ser canal da vida de alguém. Você veio para o lugar certo. Você veio para a live certa. Eu quero aqui irmão. Ser canal de bênção na tua vida. Quantas pessoas entram nesta live. Muitas vezes não é nem para receber. Muitas vezes é para se doar. Eu fiquei feliz. Eu respondi para uma irmã. Ela divulgou lá nos comentários. Sobre a questão do celular. Nenhuma hora irmão. Eu pedi aqui nesta live. Nenhuma hora eu fiz propaganda. Só falei que a imagem. Se você for olhar. Ela está horrível. Ela não está 100%. Ela não é uma imagem. De um iPhone. Sim ou não? Ela fica meio embaçada. Eu sei porque as pessoas tiram um print da tela. E me mandam. E a imagem não fica lá. Essas coisas. Mas eu creio irmão. Que Deus vai me abençoar. Eu creio irmão. Que Deus está vendo as minhas ações da terra. Não está sendo em vão. Eu creio que cada live de medida. Deus está. As pessoas estão recebendo. Através da palavra de Deus. Então esta irmã está sendo usada para me abençoar. E eu fico feliz. E ela colocou lá para quem quiser ajudar. Para mandar no meu direct. Então eu fico feliz irmão. Porque as pessoas estão vendo. O trabalho que é feito nesta live. Estão querendo honrar. Essa. Essa. É o meu Instagram. E eu fico feliz por essas pessoas. Que Deus abençoe essa irmã. A atitude que essa irmã está tendo. E eu creio em nome de Jesus irmão. Que um dia eu vou gravar uma live. Onde a imagem vai ficar. Perfeita. Ela vai ficar boa. Para que vocês possam receber ainda mais. Amém? Então que Deus abençoe a vida dessa irmã. E eu e os irmãos que estão me ajudando. Que Deus te abençoe e honre a tua fé. Amém? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia. E dessa vez. Você vai orar com uma intensidade. Dessa vez. Você vai dar lugar. Dessa vez. Você vai fazer um propósito com o Senhor. Pela tua casa. Pela tua família. Porque dizem por aí. Que família é uma obra falida. Os casamentos estão terminando por causa de bobeira. Famílias estão te destruindo. Eu creio que Deus foi o Deus que criou a família. E não criou para se separar. Porque no dia que você foi ao frente de um juiz. E fez um voto. Porque quando você está ali. Você está fazendo um voto com o Senhor. Você está dizendo na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Na alegria e na tristeza. Você está entendendo? Você fez um voto com o Senhor. Se você fez um voto com o Senhor. Eu creio que Satanás não vai separar. Então esteja vigilante. Esteja em oração pela tua família. Eu sempre falo nas lives. Se você não orar pela tua casa. Se você não se levantar para orar pela tua família. Quem é que vai orar por você? Quem é que vai interceder por você? Eu fiquei feliz com uma irmã. Que pediu para fazer uma transmissão. Com ela. Em um vídeo. Uma chamada de vídeo. Eu fiz uma chamada de vídeo com ela. Eu não estou recordando o nome dela. Mas eu estava orando pela vida dela. E ela falou. Irmã. Que o inimigo se levantou quando o casamento dela. Mas ela fez um propósito. E hoje ela está firme com o marido dela. Ela é obreira da casa do Senhor. Ele também. Se eu não estou enganado. E eles estão caminhando juntos. Ela tem um grande chamado de missionária. E ele tem um chamado de pastor. Porque Deus ainda trabalha. Deus ainda opera. Então persista nas suas orações. Coloca um propósito no seu coração. Não pare. Porque simplesmente hoje você não recebeu. Porque simplesmente essa semana você não recebeu. Ah, Rodrigo. Você já está fazendo um mês de oração. Eu fiquei feliz com uma irmã. Ela todo dia colocava lá. Oração. Quinto dia. Oração. Décimo dia. Oração. Décimo quinto dia. Vigésimo dia. E ela foi colocando. Foi colocando todo dia. E ali fiel. Ela não pôde estar ao vivo. Mas ela assistiu depois. E ela foi colocando. Foi colocando. Foi colocando. E ela tem uma hora que ela colocou lá. Trigésima primeira. Eu falei. Meu Deus. Tudo isso. Porque a gente que está trazendo a palavra. A gente não tem a noção. Que os dias estão passando. Tem vezes, irmão. Que eu não sei nem quem hoje é segunda. Se hoje é sexta. Se amanhã. Mas tem vezes que eu não sei. Nem se é feriado. Você está entendendo? Sabe por que, irmão? Quando eu trago a palavra, irmão. Parece que tudo some. Parece que eu estou em outro mundo. E eu creio, irmão. Se você tiver fé. Se você crer. Você também vai receber. Ainda que você não receba essa semana. Daqui a um mês, irmão. Persevere em oração. Ore ao Pai. E eu creio que o Pai. Que te veio em secreto. Vai te recompensar. Você está entendendo? O mistério, o segredo. É continuar orando. É continuar tendo uma vida de oração. Eu creio, irmão. Quando Deus vê. Você ali, irmão. Orando continuadamente. Persistindo. Perseverando. Ele vai ver. Meu Deus. Essa pessoa ainda está batendo na porta. Ainda está batendo na porta. Então eu vou abrir para ela. E eu creio, irmão. Em nome de Jesus. Assim como uma irmã me pediu hoje. Falou assim. Pastor Rodrigo. Eu estou orando sem cessar. Pela vida do meu filho. Porque está desempregado. E eu falei para ela. Continue perseverando. Continue orando. Eita glória a Deus. Continue orando. Ela falou que as portas foram abertas. Para a vida dos teus filhos. E agora ela pede oração. Para a cura. Então, irmão. Continue orando. Intensifique a sua oração. Intensifique a sua oração. Não cessa. A Bíblia fala sobre orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? É você orar continuadamente. É ter um ritmo. Você vê que eu falei que eu já fui um atleta. e quando eu fui um atleta, eu era fundista. Rapaz, para você correr, um fundista, você tem que ter fôlego. Você tem que ter resistência. Você tem que ter ritmo. Porque se você não tiver ritmo, você se cansa. Se você não tiver fôlego, para chegar até o final, você para no meio do caminho. Então, você tem que estar no mesmo ritmo. Não pode acelerar muito. E também não pode ficar muito devagar. Você tem que manter o mesmo ritmo. Se você começou no ritmo, mantenha até o final. Para analisar. Quando você for correr, percebe-se bem. Se você for muito rápido, o que vai acontecer no meio do caminho? É só você parar para analisar. Você nem precisa ser atleta. Você vai parar porque você não vai ter fôlego para resistir até o final. Se você for muito devagar e ficar variando, vira e mexe e variando, também você não vai conseguir. O segredo é manter o ritmo. Eu começo, se eu começar rápido, eu tenho que ir rápido até o final. Porque se eu parar, para eu voltar é muito difícil. Então, eu tenho que orar no mesmo ritmo. Comecei, eu tenho que terminar. Então, irmão, mantenha o ritmo. Mantenha o ritmo nas suas orações. Intensifique. E eu creio em nome de Jesus que você vai receber uma irmã que colocou aqui a Mônica. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, Mônica. Para ninguém é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível você parar um tempo para orar. Quando Jesus vai voltar da oração do Jardim do Jeteceiro, quando Ele estava no lugar, Ele vai dizer, não pudesse vigiar pelo menos uma hora. Você não pode estar comigo, me intercedendo, orar comigo pelo menos uma hora. Vocês gastam tempo com tantas outras coisas. E vocês não podem parar para falar comigo pelo menos uma hora. Você está querendo o mistério. Você já parou para analisar que a gente perde tempo com tantas coisas. Não, irmão. Você me hipócrita aqui. Eu assisto filme, jogo futebol. Você está entendendo? Vou passear com o meu filho, vou para o shopping, vou para o churrasco. Hoje mesmo me convidaram para o churrasco, eu não pude ir. Devido a algumas coisas. Mas eu vou, não estou sendo hipócrita para você, que você não tem que se divertir. Pelo contrário, se divirta. Leva a tua família para passear. Mas separa um tempo para Deus. Passa a separar um tempo para Deus. Não faça essa live. Ah, eu já assisti a live de hoje, então já estou isento. Já paguei aqui a minha dívida. Não, irmão. Depois da live, o culto continua. Depois da live, o culto continua. A batalha continua. Eita glória a Deus. Eu creio, irmão, que toda peleja, todo levantar da tua vida vai cair por terra. E Deus vai te exaltar. Faça esse ambiente virar espiritual. Porque quando alguém entrar na tua casa, vai sentir uma presença. Vai sentir uma graça. Porque nessa casa tem oração. Nessa casa, ela tem louvores. Chama a presença de Deus nesta casa. Ore constantemente. Eu fiquei feliz de um pai de família me parar no meio do culto e me dizer assim, ó. Pastor Rodrigo, o Senhor está todos os dias na minha casa, dando glória misturada com aleluia. E eu fiquei feliz, irmão, saber disso. Que eu já faço parte da tua família. Que eu já faço parte da tua casa. Eu fico muito feliz por isso. Porque você está sendo fiel, não a mim, irmão. Não a mim. Mas a palavra de Deus. Ao próprio Senhor que me usa aqui. Então eu creio, irmão, que em nome de Jesus, que o próximo testemunho de vida vai ser o teu. Você crê? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Porque o que você vai receber hoje é precioso. Calabarras. É, bináia. Nós estamos vendo um novo tempo de busca. Onde muita gente está ficando em uma roda. E aquele que estava lá embaixo está subindo. Aquele que está subindo está descendo. As pessoas já estão perdendo a espiritualidade. Já não estão mais espiritualizando nada. Tudo é normal. Não pode isso. Não pode fazer isso. Olha, eu recebi um direct. Foi essa semana? Acho que foi ontem. Ou até ontem que eu falei com essa pessoa. Me perguntou, irmão. Porque simplesmente ele foi pregado em uma igreja. Na igreja dele. No meio da pregação. Deus usou ele para expulsar um demônio. Uma pessoa endemoniada se manifestou. E ele foi lá. Irmão foi repreendendo. Porque ele fez um trabalho de libertação. E nesse trabalho de libertação. Pessoas começaram a se manifestar. E ele começou a fazer a obra. Começou a interceder. A libertar esses cativos. Aí sabe o que aconteceu? Esse homem foi repreendido. Preste atenção para ver se tudo dá glória. Agora você vê. Calabará-se ébia. Agora você vê. Ele foi repreendido. Disse para ele. Para ele não fazer mais isso. Agora você vê. Um demônio se manifestou. Devido a palavra de libertação. E esse homem foi usado para libertar essa pessoa que estava cativo. E agora você vê. Por isso o nosso pastor Leonardo sai e fala. Aonde está o demônio dessas igrejas? Estão tirando férias? Você entendeu? Porque as igrejas hoje não estão mais fazendo libertação no meio da tua igreja. Pessoas estão entrando demoniadas e estão saindo da igreja demoniadas. Foram lá para quê? Você está entendendo o mistério? Hoje está tudo mudado. As pessoas mandam agora. Não querem mais libertação. Querem ir lá. Receber um culto coach. Com uma palavra já elaborada. Uma música de fundo. Levinho, irmão. Não tem um corinho. Não tem um avivamento. Sabe? As igrejas estão frias hoje. Você entra, irmão. Por isso que eu falo, irmão. Quando eu piso na IPTM, eu vejo o quanto a IPTM é usada. O quanto a minha igreja, irmão, tem um avivamento. Eu entro naquele lugar e eu saio, irmão. Parece que estou chegando fogo pela boca. Porque o culto é diferente. Quem já foi no culto da IPTM sabe, irmão, que o culto é diferente. Tem fogo. Os obreiros trabalham, irmão. Ninguém fica parado, não. Na parede lá. Fica parado, não. Os obreiros trabalham, irmão. Eles ficam em movimento durante o corredor. Entrega mistério. Porque receberam, irmão. Autorização do nosso líder. Você está entendendo o mistério? Tem obreiro que paga mais preço do que o próprio pastor. Agora você vai nas igrejas, irmão. As pessoas estão paradas. Você vai fazer uma oração muito forte. As pessoas já passam a olhar para você diferente. Estou falando para você. Sou testemunha viva disso. Quantas igrejas que eu vou, irmão. Eu vou levantar um clamor. Todo mundo olha para a minha cara. Parece que um maracujá de gaveta. Parece que está me fuzilando pelos olhos. E a vontade que dá, irmão. É de nem participar mais. É de nem ir mais nesses lugares. Porque você não é bem recebido. Mas eu volto a falar. Eu não vou por causa do homem. Eu vou por causa de Deus. Porque teve um culto aqui na minha região. Que eu falei, eu não vou. A minha esposa está aqui. Eu não me menti. Papai, eu não menti. Eu fui no culto. Eu falei, eu não vou naquele lugar. E antes, eu estava orando. Eu estava querendo orar pela vida de um jovem. Daqui da região. Eu falava, meu Deus. Eu quero muito orar por esse rapaz. Esse rapaz está precisando de uma intercessão. Eu não sei como é que eu vou fazer com ele. Porque ele vira e mexe. Está na favela. Está andando para lá. Está andando com os meus amiguinhos estranhos. Como é que eu vou parar esse jovem? E eu reclamando que eu não vou nesse culto. Aqui da região. Que era um culto aberto. Não era na igreja, mas era um culto aberto. Eu falei, não vou lá não. Porque toda vez que eu vou lá, as pessoas me olham mal. As pessoas julgam. Porque eu tenho um jeito de pregar. Eu tenho um jeito de falar diferente. Deus me deu um chamado, irmão. Não é para ficar calado. Ele me deu um chamado para eu abrir a minha boca e clamar o nome dele. Quem me conhece sabe, irmão, que eu tenho uma voz muito forte. Quando eu estou conversando com alguém, parece até que eu estou discutindo. Porque a minha voz tem uma intensidade muito alta. E as pessoas, em vez de glorificar o nome do Senhor, irmão, questionam aquilo que é de Deus. E eu falei, eu não vou para aquele lugar. Aí como é que são as coisas? Deus me impulsionou a ir. Aí eu vai e eu lá. Aí sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Eu falei, eu só vou lá e vou ficar só um pouquinho. É. Eu vou ficar só um pouquinho lá. Vou ficar um pouquinho. Se me der uma oportunidade. Olha o hipócrita falando aqui. Porque eu falo a verdade, irmão. Eu não fico mentindo numa tela, não. Eu também vivo uma história. Eu também, às vezes, sou hipócrita. E eu cheguei e falei, eu falei, eu vou lá. Eu vou ficar só um pouquinho. Se eu ganhar uma oportunidade. Eu vou dar um beijo na flor. E perna para quem te quer. Não vou ficar naquele culto, não. Culto morto. Aí eu falei. Eu vou lá. Aí vai eu lá. Quando eu cheguei lá. Aí eu já fiquei. Recebi oportunidade. Daqui a pouco o céu desceu. Aí eu começo a entregar para um. Começo a entregar para outro. Já está na metade do culto. Eu ainda estou lá. Começo a falar. Começo a falar daqui a pouco. Quem é que passa na rua? Porque o culto era aberto. A perna tinha um telhado e grátis. Aí quem passa na rua? Um jovem. Aí esse jovem está passando. Fica com os coleguinhas perto do bar. Daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo. Ó. Não é ele que você queria orar? Não era ele? Desça lá. E vai fazer a minha vontade. Cala a barracia. Queimado a récia. Eu desci as escadas. E fui até aquele garoto. E quando eu cheguei lá. Eu disse tudo aquilo que Deus mandou eu dizer para ele. E quando eu dei um abraço. Aquele garoto ficou olhando sério. Ele mais alto que eu. Sou baixinho. Mas eu falei com ele. Aquilo que Deus mandou eu falar. E quando eu dei um abraço. Eu dei um abraço de pai nele. Aquele garoto começou a chorar. Porque Deus falou com ele tremendamente. Eu fiquei até o final do culto. E eu tive que dobrar a minha língua. Eu tive que pedir desculpas ao Senhor. Porque Deus está no lugar. Nós apenas julgamos. Mas não sabemos o real propósito do Senhor. Deus vai te levar muitas vezes em algum lugar. Aonde você não espera estar. Aonde você não espera chegar. Talvez você reclama tanto de um lugar. Mas é lá que Deus quer te ver. É lá que Deus quer que você abra a tua boca. Ainda que as pessoas reclame de você. Você acha que aonde Jesus passava. Não tinha os hipócritas. Que olhava mal para Jesus. Você acha onde Jesus passava. Tinha alguns fariseus. Você acha que eles não olhavam torto para Jesus. Imagina irmão. Você está na mesma multidão. Aonde tem pessoas querendo cura. E outras te repreendendo. Olhando. Parece que vai te matar só com o tiro dos olhos. Quando não abre a boca para falar mal. Deus vai te levar para lugares irmão. Muitas vezes você não vai suportar. Mas vai ser lá que Deus vai conduzir. Porque a Bíblia dizia. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É a vontade do Senhor. Você está entendendo o mistério? É Deus que conduz. É o Senhor que conduz as nossas vidas. Eu fui com a expectativa de ir embora. Mas eu fiquei até o final do culto. E aquele garoto precisava de ouvir a palavra de Deus. Deus me deu aquela oportunidade para eu falar com ele. Eu saí daquele culto aliviado. No meio do caminho eu fiquei triste. Porque eu vi quanto Deus usa. Porque ele vai contra a minha vontade. Porque a vontade é dele. Então passa a entender. Peça a Deus discernimento espiritual. Para que você possa ser usado no ambiente que você vive. Deus às vezes está te levantando dentro da tua casa e você não sabe. Deus às vezes já está te levantando dentro de uma reunião, no corpo de futebol. Em alguma coisa, em algum lugar. Na reunião do teu trabalho. E muitas vezes você se cala porque a sua vontade está no meio de um púlpito. Enquanto Deus quer te usar ali, no lugar pequeno, para te exaltar. Eu já falei sobre isso. Que eu fui levantado em células. Aonde eu preguei para duas pessoas, para três pessoas. Mas eu preguei feliz da vida porque era o meu primeiro culto. Primeira palavra. Você está entendendo o mistério? Deus vai te levar para situações que você não espera. E vai ser lá que Deus vai te usar. Tem um propósito para você estar nesse lugar. Talvez Deus já quer uma mudança. Talvez Deus está te usando. Muitas vezes você acha que a pessoa está te olhando estranho. Muitas vezes ela está te admirando. Só não expressa com o olhar. Só não expressa com o sentimento. Mas por dentro ela está te ologiando. Esse rapaz é ousado. Mas a pessoa não fala. Porque é algo da vida da pessoa. Então eu quero que hoje você entenda. o real propósito do Senhor para a tua vida. Porque não é como eu quero. É como o Senhor quer. Calabarás. Rebináia. Então eu quero que você venha comigo. Pega a tua Bíblia. Porque nós vamos decolar na presença do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer uma irmã. Que me deu uma Bíblia. Eu achei fantástica. Amém? Tem uma irmã que já encomendou uma Bíblia. Dá para chegar. Eu não sei se chegou. Acho que vou ter anos por aí. Para ver se já chegou. Mas que Deus te abençoe e honra você na Terra. É a Tereza Cristina. Amém? Uma outra irmã me deu dois livros de estudo também. Eita, Glória. Acho que o nome dela era Sol. Fantástico. Seguidores que eu sigo, irmão. Que me seguem. São fantásticos. Eu amo vocês. Um beijo a vocês. Tem gente que nos assistiu de todo canto. Minas Gerais. Fortaleza. Tem um povo de São Paulo aí nos assistindo. Dá um teu Glória aí. Só para ver se você está. Um povo de São Paulo em Pessoa. Lá no culto da IPTM. Estava lá, irmão. Dando Glória. Dando Aleluia. Tem uma mulher. Tem uma pessoa dos Estados Unidos me assistindo também. Vira e mexe. Manda mensagem. Estou assistindo a tua live. Não perco uma. E eu fico muito feliz. De ver que essas pessoas. Mesmo de tão longe. Nos assistem. Aí, ó. Povo de Arraial do Cabo. Bahia. Olha aí, ó. Povo de Bahia. Eita, Glória. Minha mãe adotiva é de lá. Minha mãe adotiva é de lá. Cabo Frio. São Paulo. Aí, ó. Taís. Souza. Estou de São Paulo aí. Olha que Glória. Camila Costa da Alem Paraíba. Aí, ó. Rosália dos Campos dos Coitacazes. Osasco. Aí, ó. Eita, Glória. Só de Caruaru. Eita, Glória. Goiás. Itagua, Quecetuba, São Paulo. Eita, Glória. Eita, Glória. Peraí. Eita, Glória. Pirapozinho, interior de São Paulo. Manuque, Minas Gerais, Fortaleza. Olha aí, ó. O povo aí, irmão, dando Glória misturado com Aleluia. Sergipe, Recreio Rio. Eita, Glória a Deus. Irmão, hoje é aniversário da Antônia. Eita, Glória. Vou até anotar aqui. Vou até anotar aqui. Antônia. Deixa eu botar aqui. Quer ver se... A memória é muito fácil. Vou botar aqui Antônia. Antônia. E Michele também. Mandou um zap para mim. Hoje é aniversário da Michele. Amém? Eu vou orar pela vida de vocês. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai abençoar as suas vidas. Aí, povo de Maricá, Santa Catarina, Itu, São Paulo. Juazeiro da Bahia. Eita, Glória. Jacobina, Bahia. Brasília. Eita, Glória. São Gonçalo. Rapaz. No culto de quarta-feira veio uma caravana de Alcântara, São Gonçalo, Niterói. É. Me deram uma blusa. Eu vou usar numa live. Eu achei fantástico, irmão. Até Bíblia eu assinei. Estão ficando chique, rapaz. Eita, Glória. Roraima. Aí, ó. Monique de Niterói. Moca, São Paulo. São João de Meriti. Aí, ó. Povo de Recife. Está conosco. Eita, Glória. Aí, ó. Povo dando glória misturado com aleluia. Emerson de Recife. Aí, ó. Natal. Belo Horizonte. Povo de São João de Meriti. Aqui, ó. Belo Horizonte. Natal. Aí, ó. Piracicaba. Eita, Glória. A Deus. E aí, vai, aí, vai. Petrópolis. Tem uma pessoa de Petrópolis que me abençoou com alguma coisa aí. Coloca a surpresa. Estão aguardando, irmão. Eita, Glória. Campo Grande, Rio de Janeiro. A irmã da minha esposa está vindo lá de Campo Grande aqui hoje. Eu creio em nome de Jesus. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Macaparana. Meu Deus. É cada nome, irmão. Macaparana. Deus está indo aí, irmão. Eita, Glória a Deus. Fernando Franca. Parabéns aí, ó. Deus seja louvado. Meu aniversário. Meu aniversário meu. Carla também, ó. Carla Maiara. Vou botar aqui também, Carla. Vamos orar pela tua vida. Eita, Glória a Deus. Aniversário da Antônia. A Michele. Olha o Tiagão aqui, ó. Rapaz, o homem é ousado, rapaz. Varão de guerra. Eita, Glória. Um abraço, Tiagão. Ele vai para o churrasco dizer. Eita, Glória. Salvador. Alguém mais de Mato Grosso do Sul aí? Eita, Vanda. Já fez uma chamada com ela lá no monte, irmão. Deus falou com ela tremendamente na live, é? Eita, Glória. Deus e fiel. E o povo todo aqui em massa. Eita, Glória a Deus. No meio da live, pessoal, me ligando, irmão. Só Jesus na causa. Eita, Glória a Deus. Aqui, ó. Aqui, pastor, venda nova, Espírito Santo. Um abraço. Eita, Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Tem gente que fala meu aniversário também, ó. Fernanda Jorge. Vou botar aqui Fernanda. Rapaz, hoje tem muito aniversário, rapaz. Eita, Glória. Deixa eu ver aqui. Maria Paula, aniversariante do dia. Maria Paula. Maria Paula. Vou orar também. Deixa eu ver aqui. Irmãos, tem mais aniversariante aí para eu orar? Eita, Glória. Maria Vitória, Nívia. Maria Vitória. Está ficando cheio o papel aqui. Maria Vitória. Eita, Glória. Curitiba. Pastor, te ama. E Denise, um abraço. Fiz aniversário dia 4. Que Deus te abençoe, irmão. Parabéns para todos que fazem aniversário hoje, Eliana. Eita, Glória a Deus. O meu é segunda-feira, dia 23. Vai ser. Em nome de mim, me lembro, irmão. Belfor Rocha. Oração pela minha cura e libertação. Em nome de Jesus. Sou de Teresina, Piauí. Eita, Glória. A todos que estão nos assistindo, ó. Aquele abraço. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar antes da palavra. Eu quero orar por essas vidas. Estenda as tuas mãos assim. Simbolizando que você está orando por essas vidas que estão nos assistindo. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida da Antônia, pela vida da Michele, da Carla, da Fernanda, Maria Paula e da Maria Vitória. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão comemorando mais um ano de vida. Pai, que as chuvas sejam de bênção sobre essas vidas. Que essas pessoas venham tomar posse da tua vitória. Que os sonhos, que os planos dessas pessoas venham a ser realizados. E todos que elas almejam ao Senhor. Tudo aquilo que elas pedem ao Senhor, elas venham adquirir. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o laço de Satanás contra a vida dela. De impedir que os sonhos dela sejam realizados. Pelo contrário, Pai. Vem a elas, Pai, aquilo que elas pedem. Que elas venham receber hoje, Pai, a tua vitória. Que hoje seja um dia de alegria, amor, de muita paz. De muitas bênçãos nesta casa. Que as chuvas de bênção do Senhor venham a chover sobre esta casa. E que hoje seja um dia especial. Porque tem pessoas que vão comemorar aniversário hoje, já fizeram um bolinho. Mas tem pessoas que não têm bolo para comprar. Muitos parentes nem lembraram do seu aniversário. Mas eu conheço um Deus. Que hoje está te desejando um feliz aniversário. Ele está do teu lado dizendo, você é minha filha. Eita glória a Deus, que as bênçãos do Senhor estendam sobre a sua vida. Sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Feliz aniversário Antônio, Michele, Carla, Fernando, Maria, Paula, Maria, Vitória. Que Deus abençoe você e honre você nesta terra. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Meu Deus, eu falo muito, irmão. Eu falo mesmo. Eita glória a Deus. Eu vim para abrir a bota e dar glória misturada com aleluia. Eita glória a Deus. Bota o sorriso e o sampaio nesse teu rosto. Como não dá uma glória igual a água toda nem para dar glória. Eu falo, levanta a tua mão para receber a bênção. Nem a própria bênção, pessoal, levanta a mão. É impressionante. Mas eu creio em nome de Jesus. Que Deus vai abençoar a tua vida no dia de hoje. Quem vem comigo para dar glória? É da glória a Deus. Abra a tua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 5. Aperta os cintos. Porque nós vamos debolar na presença do Senhor. Quem vem comigo na glória? Abra a sua comigo na Bíblia. No evangelho segundo, escreveu Lucas. No capítulo 11, versículo 5. Se possível for, escreva aqui na tela o capítulo, o versículo, o livro. Para outras pessoas que estiverem entrando, participar conosco, abrir conosco. Estou com a Bíblia aberta que eu ganhei. Olha que lindo. Eita, Jesus. Aqui, ó. Eita, glória. Aqui, ó. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eita, glória. Eita, homé. Não seja descrente. Seja crente. Creia na palavra de Deus. Ainda fala neste lugar. Meu marido não acredita muito no Senhor, não. Irmão. Irmão. Aqui é Deus falando com você. Eita, glória a Deus. Eu creio, homem de Jesus, que Deus vai levantar homens e mulheres desta live. Nós estamos aí chegando a 800 pessoas online, através do Instagram. E eu creio, homem de Jesus, que as bênçãos do Senhor estão se estendendo sobre a tua casa. Deus vai levantar um varão no meio do teu lar. Vai ser este, Pai. Em nome de Jesus que vive reclamando. Fique questionando sobre a vida do homem. Deus manda você olhar para o homem. Deus manda você olhar para Deus. Deus ainda fala. Engole se quiser. Deus ainda fala nesta terra. Eita, glória a Deus. Eu creio, irmão, em nome de Jesus, que esse homem vai ser um grande varão de Deus. Você vai ser levantado para fazer a diferença. Eu creio em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. O glória é de graça, irmão. Não paga, não. Pode dar glória. Ah, mas, meu irmão, me vê. É, irmão, deixa para lá. É para ouvir mesmo. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Está muito alto esse volume. Meu Deus. Vem comigo para ver se tudo a glória. Vamos ler? Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta três pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, ou vindo de viagem, e não tendo o que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tu estar. Diga-vos que, se não levantar e dar por seu amigo, levantar-se-á toda a vida por sua importunação, e lhe dará tudo o que houver, mister. E eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abris-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abris-se-vos-á. Lucas 11, versículo 5 ao 10. Vem comigo para ver se tudo dá glória. Não fecha tua Bíblia. Mantenha ela aberta. Eu quero orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta rica palavra que o Senhor passaste hoje. Eu creio, Pai, que esta palavra vai impactar vidas hoje. E tudo que esta pessoa está precisando, Pai, de uma palavra rima da parte do Senhor. Abra o entendimento dela, Pai, para poder receber a tua palavra, aquilo que ela precisa ouvir. Mas também, Pai, fala conosco aquilo que nós queremos ouvir, mas que é fundamental para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a incredulidade que há entre nós. Todo espírito contrário, Pai. Tudo que vai tirar a atenção dela, repreenda esse espírito, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos, Pai, discernir a tua palavra. Palavra essa que é revelada. Pai, em nome de Jesus, nos use poderosamente nesse dia de hoje. Me usa, Pai, como um canal de bênção, Pai. Que não seja eu, aqui, um homem falando, mas em sua própria boca falando através de mim. Pai, mortifica a minha carne, vivifica meu espírito, Pai. Subjuga a minha carne, coloca meu espírito sobre governo. Pai, eu sou totalmente teu, dependente de ti. Faça de mim, Pai, a tua morada. Lá, lá, tu resta. Fala aquilo, Pai, através do teu povo, para o teu povo. Em nome de Jesus, vem comigo para ver se tu dá glória. Aperta os cintos, porque nós vamos decolar na presença do Senhor. Eita glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos. Então, um deles, vão perguntar a Jesus, como devemos orar? Então, Jesus vai começar a ensinar àqueles que estavam ouvindo. Porque você sabe que Jesus era Rabi, Jesus era Mestre. E a Bíblia vai dizer, aquele que vem a mim, de modo... A Bíblia vai dizer, que aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Ou seja, aquele que vem até ele, vai receber. Hein? A Bíblia vai dizer, que os discípulos estão aos pés de Jesus. E eles vão receber um ensinamento. A Bíblia vai dizer, vinde a mim. Vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque na época, as pessoas carregavam o julgo, porque viviam debaixo de uma doutrina. Debaixo de um ensinamento. E isso era posto em suas costas, como um peço. E as pessoas saíam sobrecarregadas, debaixo de um julgamento. Debaixo de um julgo. Porque todo rabi tinha uns discípulos, que o acompanhavam. E eles recebiam o ensinamento, de acordo com cada rabi. Jesus vendo essas pessoas, que estão oprimidas. Que estão precisando de uma palavra. Jesus vai dizer, olha, vinde a mim. Você que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Jesus está trazendo para ele, essas pessoas, que estão sobrecarregadas. Jesus não está trazendo para eles, as pessoas que estão cheias. Pelo contrário, elas que estão vazias, para poder ele descer azeite. Para ele ser canal, para ele instruir. Então Jesus está tirando o julgo dessas pessoas. E lhe colocando sobre eles, um julgo suave. Um fardo leve. Então os discípulos estão seguindo Jesus. Caminhando com Jesus. Para receber os seus ensinamentos. Então um deles, vão dizer, como devemos orar. E Jesus vai dizer para eles, olha, quando for orar. Não faça como os hipócritas. Que vão às sinagogas. E vão às praças públicas. Orar de pé, para ser visto pelos homens. Antes. Mateus 6, 6. Vá para o teu quarto. Fecha a porta. E ore ao seu pai que está em secreto. Então o teu pai que te vê em secreto. Te recompensará. Jesus está ensinando aos seus discípulos. Como eles devem orar. A oração deles não tem que ser perante para os homens. Para que os homens possam elogiar. Porque as pessoas vão dizer, ah, pastor Rodrigo, eu não sei orar. A minha mensagem parece que às vezes sai errada. Parece que eu falo meio errada. Falo gaguejando. A minha voz é baixa. Isso, irmão. Você está orando por um homem. Você não está orando para Deus? Você está orando por um homem. Agora, quando você ora para Deus. Você quebranta. Cala a barraça. Você não vai dizer, não faça como os hipócritas. Que vão para as sinagogas. Vão em praça pública orar de pé. Para os homens ver. Ele vai dizer, olha, em verdade vos digo. Que eles já receberam a recompensa deles. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Que eles estavam orando para o homem. Então a recompensa deles já foi dada. Porque todo mundo estava aplaudindo. Olha. Meu Deus, forte, hein. A recompensa deles já chegou. Agora. Quando você for orar. Ele vai dizer, olha. Ore. Mas vai no particular. Fecha a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. Agora a recompensa não vem do homem. Vem de Deus. Cala a barraça. Jesus está ensinando a eles. Como se deve orar. Eu não sei de que jeito você vai orar. Tem gente que não tem como dobrar o teu joelho. Mas pode virar para a parede igual a Ezequias. E clamar ao Senhor o teu Deus. Você sabia? Quando você lê o livro de Mateus. Versículo 6. Capítulo 6. Versículo 6. A partir do versículo 6. Jesus vai dizer. Que Deus já sabe. De tudo que você vai pedir. Em suas orações. Antes de você orar. Jesus vai dizer. Que Deus já sabe. Aquilo que você vai pedir. Você sabia disso? Tudo que você for orar para Deus. A Bíblia vai dizer. Que Deus já sabe. Aquilo que você vai pedir. Então Rodrigo. Por que que Deus não faz algo na minha vida? Então por que que Deus não cura o meu filho? Não cura o meu marido? Não liberta ele? Não livra ele das drogas? Porque Deus só está esperando. Que você clame a ele. Calabarás. É binária. As pessoas. Elas querem. Receber. Mas não querem fazer a tua parte. Ezequias quando recebeu. Uma notícia desagradável. Porque a Bíblia vai dizer. Que o profeta vai chegar na casa dele. O profeta Isaías vai chegar na casa dele. E vai dizer para ele. Olha. Arruma a tua casa. Porque a tua doença é para a morte. Ezequias podia ficar frustrado. Mas ele faz questão. De falar com Deus. Ele vai virar uma parede. Vai começar a orar. E ele vai lembrar a Deus. Daquilo que ele fazia. Que ele era reto. Que ele fazia as tuas obras. E ele chorou. E a Bíblia vai dizer. Que Deus manda o profeta voltar. Peraí. Volta lá. Porque eu ouvi o choro dele. E ouvi as suas orações. Deus precisa ser lembrado. Precisa. Você acha que Deus não sabia. O quanto o coração do rei Ezequias era reto? Você acha que Deus não sabia dos feitos de Ezequias? Sabia. O que Deus estava esperando de Ezequias. Era uma iniciativa. Era que Ezequias orasse com Deus. E falasse com Deus. Tudo que Deus requer de você. É que você feche a porta do teu quarto. E passe a orar. É você orar. Não é o fulano. Não é o ciclano. É você. Deus está esperando a sua atitude de fé. Deus está esperando. Que você clame o nome dele. Que você fale com ele. Deus está querendo ouvir as tuas orações. Você está entendendo o mistério? A Bíblia vai dizer então. Que Jesus vai ensinar. Uma oração modelo. Ele vai dizer. Quando você for orar. Ora sim. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Mas nos livrai do mal. Porque teu reino. O poder. E a glória. E a honra para todos sempre. Amém. Jesus estava ensinando uma oração modelo. Mas a Bíblia vai dizer. Que Deus rejeita. Vãs repetições. Quando você for orar. Ore para Deus. Não uma oratória. Feita. Assinada. Você é um escolar. Eu vou orar sim. Eu vou falar assim. Desse jeito. Desse jeito. Quando você for orar. Ore. Para Deus. Fale aquilo que ele precisa ouvir. Ele quer ouvir algo de você. E que ele já sabe. Você não precisa elaborar uma oração. Para falar com Deus. Deus só quer que você converse com ele. Deus só quer ouvir aquilo que ele já sabe. Aquilo que você quer. Que o próprio Jesus vai dizer. Que Deus já sabe aquilo que você vai pedir em oração. Ele só quer que você confirme. Ele quer ouvir de você. Você vê que toda vez que Jesus chegava para poder curar alguém. Ele vai chegar para aquele homem que estava há 38 anos no tanque de pedestre. Ele vai dizer. Você quer ficar santo? Você quer ser curado? Irmão, o homem está há 38 anos. O que é que ele quer? Aquele sábio de Jericó. Ele vai dizer. O que é que você quer? Eu quero ter vista. Eu quero ver. Jesus perguntava. Você acha que Jesus já não sabia? A Bíblia vai dizer que Jesus já sabia. Que aquele homem estava há 38 anos naquele lugar. Ele sabia toda a vida daquele homem no tanque de pedestre. A Bíblia vai dizer que ele já sabia. Se ele já sabia, por que ele está perguntando? Porque ele quer ouvir de você. Aquilo que você quer. Você quer ser curado? Você quer libertação? O que você anda pedindo ao Senhor? O que você pede ao Senhor? Jesus já sabia de toda a história daquele homem no tanque de pedestre. Mas por que ele pergunta? Você quer ficar santo? Você quer ser curado? Ele faz uma pergunta. E aos teus olhos vai perguntar. Poxa, por que ele está me perguntando, sabendo que eu estou aqui. Na beira do tanque de pedestre. É porque ele quer ouvir de você. Não desculpa as farrapadas. Igual aquele homem estava dizendo. Toda vez que eu vou lá. Senhor. Alguém chega na minha frente. Sabe por quê? Porque você, em vez de orar. Você só reclama. Em vez de você aclamar, dobrar o teu joelho e orar. Você questiona a ação de Deus. E não quer entender o que Deus requer de você. Porque nós somos hipócritas. O que você anda pedindo ao Senhor? O livro de Tiago vai dizer. Que não recebeis porque pedis mal. Porque pedis. Para gastar. Para os seus próprios deleites. O que você anda pedindo ao Senhor? Para quem você pede? Tudo que eu peço ao Senhor não é para a minha vanglória. É tudo para a glória do Senhor. Tudo que eu peço ao Senhor é que o Senhor me envia recursos para eu ajudar pessoas. E graças a Deus as coisas estão passando a mudar na minha vida. Eu creio que eu vou chegar a um dia, irmão. Em que eu vou poder fazer a vontade do Senhor. E fazer aquilo que eu prometi em fazer. A Bíblia vai dizer. Me põe a prova. Se eu não faço descer as portas. Eu não passo a abrir as portas do céu. E derramo toda a bênção do Senhor. Põe em Deus a prova. Faça um voto com o Senhor. Fale com o Senhor. Mas cuidado com aquilo que você vai pedir. Porque as pessoas não recebem. Porque pede mal. Pede apenas para a sua própria vanglória. Pede apenas para gastar para os seus próprios deleites. Para a sua própria curtição. As pessoas pedem, recebem e depois abandonam a Deus. É isso que Deus requer de você? Saiba como você está pedindo. Então a Bíblia vai dizer. Que Jesus vai propor uma parábola. A parábola. Do amigo importuno. A Bíblia vai dizer. Que nessa história. Você sabe que a parábola é uma história contada. Para poder discernir a palavra de Deus. Porque se o Senhor fosse explicar. Com toda a sabedoria que ele tinha. Sem ser pelas histórias. As pessoas não iriam entender. Então Jesus usava as parábolas. Usava histórias. Para poder explicar as coisas do seu reino. Jesus então vai contar uma história de um homem. Que recebe uma visita à meia noite. De um viajante. Esse viajante chega e pede algo para comer. Então esse homem que recebe esta visita. Preste atenção para ver se tudo dá glória. Ele vai. Até um amigo teu. Pedir pão. Ele vai pedir três pães. Ele vai com o horário. Meia noite. Ele vai pedir o que? Pão. Preste atenção para ver se tudo dá glória. A irmã está perguntando. Qual é a palavra de hoje? Lucas 11. Versículo 5 ao 10. Lucas 11. Versículo 5 ao 10. Vem comigo para ver se tudo dá glória. Então esse homem vai da casa do teu amigo. Pedir três pães. Porque ele está recebendo uma visita. De um viajante. De alguém que está vindo de muito longe. Então ele vai até teu amigo. Porque ele acha que ele vai te ajudar. E ele chega tarde. Ele chega meia noite. E quando ele chega lá ele pede pães. Só que o amigo dele está deitado. Não está dormindo. Apenas está deitado. Vem comigo para ver se tudo dá glória. Ele está deitado. Mas os seus filhos estão dormindo. Vem comigo. E o amigo vai dizer então que ele bate na porta. E pede seu amigo três pães. E ele vai dizer olha. Está tarde. Não bata na porta. Porque os meus filhos estão dormindo. O homem foi na casa dele. Para pedir o alimento. Não é para ele. É para um viajante. Que está chegando na casa dele. Tarde. À meia noite. Então Jesus vai dizer olha. É melhor que você atenda. É melhor que você dê a ele. Do que você dá. Por causa do importuno. Porque aquele homem. Ele podia ter duas opções. Ou ele podia já ajudar o teu amigo. Ou ele ia ter que dar. Ele obrigatoriamente. Porque senão ele iria acordar. Porque o rapaz não ia desistir. Preste atenção. Porque se aquele homem. Não atenda ele. Ele iria continuar batendo. Quem está entendendo o mistério. Enquanto ele não atendesse. O homem iria continuar batendo. Até. Eita glória. Receber o pão. Quem está entendendo o mistério. Enquanto aquele homem. Não tivesse levantado. Para poder atender aquele homem. Ia continuar a bater. Então Jesus vai dizer. É melhor que você atenda. Porque se você não atender. Ele vai continuar abatendo. Jesus está falando de três tipos de pessoa. Vem comigo para ver se tudo dá glória. Jesus está dizendo de uma pessoa. Que está vindo de viagem. E pedindo. Jesus está falando de uma outra pessoa. Que está indo buscar. E está falando que é a pessoa. Que está indo batendo na porta. Então Jesus vai dizer. Que todo aquele que pede. Recebe. Aquele que busca. Encontra. E aquele que bate. Abrir-se-vos-á. E ele vai dizer. Quem é o pai. Que o filho pediste pão. Dará uma pedra. Ou pedir peixe. Dará uma serpente. Ou pedir ovo. E dará um escorpião. Porque sendo maus. Dar. Dar dádivas aos nossos filhos. Quem dirá é o pai. Que dará ao Espírito Santo. Se pedir. Você está entendendo o mistério? Aqui. Jesus está dizendo. Que se você pedir. Você vai receber. Se você. Buscar. Você vai encontrar. E se você bater. A porta vai se abrir. Calavará. Se rébia. Jesus está falando de três tipos de pessoa. Aquele que pede. Aquele que busca. Aquele que bate. Aquele homem. Está indo. A casa do teu amigo. Não é pela vida dele. É pela vida de alguém. Que ele ama. Jesus está falando também. De alguém. Que possui pão. Mas não quer levantar. Para ajudar. Jesus está falando de alguém. Que pede. Porque está no desespero. Está vindo tarde. De uma noite. Está vindo de uma longa viagem. Está desesperado. Porque não tem algo para comer. E está pedindo pão. Alguém. Que possivelmente. Pode ter. E essa pessoa. Fala que não tem. Mas ele vai buscar. E quem tem. E está falando de outra pessoa. Que tem. Mas não quer levantar. Para ajudar. Você conhece alguém assim. Que possui do pão. Tem todo o ensinamento. Tem toda uma estratégia. Uma técnica. Uma fala. Uma intimidade com Deus. Mas não quer usar. Não quer abençoar. No livro de Tiago. Vai dizer. O que adianta você ter fé. Sem obras. Ela é morta. O que adianta você falar. Ter toda teologia. Ter todo conhecimento. Ter mais do que eu. E vive apontando para mim. Vai dizer assim. Que esse rapaz. Da onde ele era. Que ensinamentos ele teve. Que estudo que ele teve. E eu pergunto. Me mostra a tua fé. Sem as obras. Porque eu te mostro as minhas obras. O tamanho da minha fé. Calabarásse. Ébia. Você está entendendo o mistério. Então está na hora. Irmão. De crescermos. E entendermos. A nossa real. Missão. Nesta terra. Nós viemos. Para fazer as obras do Senhor. Para falar do teu amor. Jesus. Quando estava indo. Ele estava dizendo. Olha. Ide. E pregai o evangelho. A toda criatura. Ele estava mandando você. Fazer a vontade do pai. E outra. Hoje. As pessoas estão calando. A voz de um adorador. Pessoas estão sendo usadas. Para expulsar demônios. Estão sendo repreendidas. No meio da igreja. Porque querem fazer as obras. E aquele que tem. Aquele que tem todo o conhecimento. Não quer compartilhar. Você já conhece alguém assim? Tem todo o conhecimento. Mas não quer. Não quer passar o bem. Era como aquele homem. Que estava tarde da noite. Com seus filhos dormindo. Ele não queria levantar para abrir. Jesus estava querendo dizer. Que o pai dele. Não tem hora. Para poder orar. Jesus vai dizer. Que não é um importuno. Chamar Deus. Para a presença. Qualquer horário. É horário. Para ter intimidade com Deus. Você está entendendo? É mistério. Você está entendendo? Foi a meia noite. É a hora que todo mundo está dormindo. As pessoas sabiam. Que aquele horário. As pessoas estavam dormindo. As suas filhas estavam dormindo. As casas eram pequenas. Só de você passear. Pelo lado de fora. O barulho chegava dentro da casa. Aquele homem. Não só passeou. Mas bateu na porta. Aquele barulho. Estava ensurdecedor. E aquele homem. Pede. Olha. Já está tarde. Meus filhos vão acordar. Estão dormindo. Ele está mais preocupado. Com a sua vida. Do que alguém que precisa lá fora. Ele está preocupado. Mais com a sua própria família. Do que vai acontecer na sua própria casa. Do que com a vida dos outros. As pessoas estão mais preocupadas. Com a vida de si próprio. Como está a minha vida. Eu estou pedindo para mim. Eu estou buscando para mim. Eu quero é para mim. E o que o outro quer? Você já parou a perguntar? Você já parou a perguntar. Se alguém está precisando de uma ajuda sua? Irmão. Eu tento responder todas as perguntas que me mandam no direct. Porque eu não tenho como responder todas elas. É muita pergunta. Mas sempre quando eu posso. Irmão. Eu tento responder todas elas. Eu ouço cada testemunho de vida. Cada pessoa que fala comigo no direct. Cada pergunta que me fala. É cada pergunta. Irmão. Com o pouco conhecimento que eu tenho. Eu tento ser canal da vida de vocês. Eu faço de tudo para responder. Porque eu tenho uma missão na terra. É compartilhar com o pão. Porque o pão que eu fui alimentado. Eu quero que vocês recebam também o mesmo alimento. Eu respondo perguntas. Às vezes tarde da noite. O que mais me chama a atenção é a atitude deste homem. Porque esse homem podia falar a mesma coisa com esse homem viajante. Ele podia dizer. Olha só. Não tem um pão não. Bate em outra porta. Mas o que esse homem fez? Mesmo ele não tendo recurso dentro da casa. Ele vai sair para pedir ao outro amigo. Um pão para ele. Não é nem para ele. É para alguém que estava indo na tua casa pedir pão. Esse é um homem que Jesus quer. Um homem que não tem medo do que vai ouvir. Porque ele ouviu aquilo. Aquilo que era desagradável. Olha, não perturbe. Você já ouviu isso de alguém? Não perturbe. Para de falar. Chega, basta. E nós vamos falar de um homem que não parou. Ele poderia ter calado. E saído frustrado. De cabeça baixa. E voltar e dar a notícia ruim para aquele viajante. Mas a Bíblia vai dizer. Que Jesus vai dizer. É melhor que você atenda. Do que você tem que dar. Por causa da perturbação. Porque aquele homem não ia desistir. Enquanto ele não levantasse e desse do pão para ele. E esse homem vai me ensinar. A ter uma atitude de fé. A ter uma perseverança. Ainda que a porta não se abra. Eu vou continuar batendo. Até ela se abrir. Eita, glória a Deus. Eu quero ver o povo dando glória. Misturado com aleluia. Quem vem comigo? Vamos bater na porta. Até o Senhor nos ouvir. A gente está dizendo. Olha. Continue orando para o seu pai. Continue orando a Deus. Ainda que ele não esteja ouvindo. Uma hora vai ser aberta. Tenha resistência. O Evangelho nunca foi velocidade, irmão. Sempre foi resistência. Persistência. Persista. A Bíblia diz que tudo o que pediste em oração, Crendo receberás. Está na hora, irmão, de ter fé. Ah, eu não recebi. Eu vou parar. Você está parando por causa de quem? Porque um homem não orou por você hoje? Porque ele não orou à meia-noite? Porque ele não orou no horário que você pediu? Ou você está parando por causa de Deus? Porque é isso que está parecendo. Você está parando. Não é por causa do homem. Você está parando por causa de Deus. Deus, Ele vai abrir. Conforme as tuas batidas. Quantas vezes você bateu na porta? Quantas vezes você pediu? Ah, eu não vou pedir não. Porque eu não sei se eu vou ganhar. Será que Deus vai me abençoar? Você já parou para orar? Desde que fala assim, Eu quero porta de emprego. Você já fez o teu currículo? Já se capacitou? Já se preparou? Quantas portas de empresa você bateu? Ou você colocou em três? E está esperando uma providência divina? Continue tentando. Eu estou falando para você com experiência próxima. Própria. Eu fui buscar para alguém que não era nem para mim. Nem para eu ficar empregado. Eu estava lá em Belo Horizonte. Eu nunca vou esquecer desse dinheiro. Eu fui buscar uma porta de emprego para a irmã da minha esposa. Eu estava lá em Belo Horizonte. Eu fui andando com ela em Belo Horizonte. numa área que eu nem conheço, irmão. Eu nem era daquela cidade. Eu nem era daquele lugar. Sou do Rio de Janeiro. Eu fui para lá para passar uns dias. Acabei ajudando ela. Eu fui batendo em cada porta, irmão. Olha, quem me conhece sabe que na época eu era muito tímido. Então me tirou essa timidez. E hoje eu entro em qualquer lugar, irmão. Eu entrava nas portas. E eu falava aí, Tudo bem, meu querido? Você aceita o currículo? Eu posso colocar o currículo aí? Ah, pode. Olha, é uma ótima vendedora. Eu comecei a colocar a fazer o papel dela ali. E eu fui colocando. Eu fui entrando em cada loja. Não era nem para mim, era por ela. É ela que queria o emprego. Não era eu, não. E eu comecei a entrar em loja. Bati na porta. Eu falei, Posso colocar o currículo aí? Eu sei que você está precisando de vendedor. Não estou vendo nenhum aqui. Daqui a pouco a gente entrava. Eu colocava o currículo, deixava lá, deixava lá. Daqui a pouco ela me manda. Eu fui para o Rio. Acabou o meu passeio, eu fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, ela mandou uma notícia para mim, Rodrigo, consegui ocupar o emprego. Eu fui lá na entrevista. Você está entendendo o mistério? O segredo é bater na porta. O segredo é continuar batendo, porque uma hora essa porta vai ser aberta. porque se você pedir a vida, mas eu, pai, vai fazer questão de derramar o exército. Você está entendendo o mistério? Então está na hora de continuar batendo na porta. Deus vai te abençoar. Eu fiquei feliz de uma irmã que mandou uma mensagem para mim. Ela falou que estava há anos pedindo para mim a oração. Eu orava por ela. Ela falou que estava há anos desempregada. E passou um tempo, ela foi mandar uma mensagem para mim. Pastor Rodrigo, posso seguir a porta de emprego? Para a glória e honra do nome do Senhor. Ela não estava há anos desempregada? Não, ela estava há anos desempregada. E conseguiu a porta de emprego. Sabe por quê? Eu falei para ela. Continua batendo na porta. Deus está falando com pessoas aqui hoje, eu sei. Continue batendo na porta. A mão machuca. Começa a vincá-lo, fica vermelho. Continua batendo na porta. Uma hora essa porta vai se abrir. Porque eu conheço um verdadeiro. Eu conheço um que é santo. Que tem as chaves de Davi. Que abre e ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Eis que coloco diante de vós uma porta aberta. Que ninguém fechará. Porquanto guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Sede fiel. Ore. Fala com Deus. Continue batendo na porta. Porque eu conheço um que abre as portas. Que ninguém vai fechar mais. Eita glória. Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Eu estou sentindo a glória dele. A presença dele. Vale mais que o ar que eu respiro. Do que a água que me sacia. Deus estará aqui irmão. Continue fazendo a vontade do Senhor. Faça igual a esse homem. Ainda que você não tenha algo para oferecer. Busca ajuda para ajudar essa pessoa. Jesus não contou a parábola. Do importuno. Do amigo importuno à toa. Ele estava dizendo. Que para Deus não há importuno. Não há um horário importuno. Você pode orar. No horário que você quiser. Se você falar com ele a meia noite. Ele vai te atender. Se você falar com ele a uma hora da manhã. Ele vai te atender. Se você falar com ele três horas da manhã. Ele vai estar lá sentado. Esperando para você falar com ele. Ainda que ele saiba aquilo que você precisa. Ele quer ouvir da tua boca. Aquilo que você quer. Pede. Busca. Encontra. Sabe. Bata. Abri mais esse meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. E se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu descerei. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei dos seus pecados. E sararei a terra. A Bíblia também vai dizer. Que a oração de um justo. Tem muitos seus efeitos. Você tem noção disso? Do poder que há na oração. De um clamor. Ore. Fale com Deus. Fale com o Senhor. E eu creio em nome de Jesus. Que aquilo que você pede. Você vai receber. Amém? Eu quero orar pelo copo de água. Você vai colocar o seu copo de água na tela. Assim. Desta forma. E vai colocar a tua mão direita. Sobre a água. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus vai te abençoar nesta terra. Amém? Coloca o seu copo de água. Assim. Pega a foto da tua família. Coloca o próximo da tela. E vamos clamar o nome do Senhor. Neste lugar. Eu creio. Que se você bater na porta hoje. Deus vai te abrir. Deus vai abrir. Porque para Deus. Nada é importuno. Tudo é possível naquele que crê. Coloca tua mão direita. Hoje. Nós vamos bater na porta. Eu creio que Ele vai abrir. E vai nos abençoar. Você crê? Para Deus. Nada é impossível. Eu sei. Eu entendo a sua tristeza. As tuas mágoas. Eu sei que se passa por você. Na sua vida. É o teu marido que não te dá atenção. Vive na rua. Com os amigos. É uma bebedeira que sobra. São vícios. É a sua esposa que te largou. É algo que está acontecendo na tua casa. É um que não fala com o outro. Eu sei. Deus quer ouvir a tua oração. Ele sabe tudo o que se passa na tua vida. Mas Ele quer ouvir a tua oração. O teu clamor. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão direita. Não olha para mim não. Coloca a tua mão direita sobre a água. Feche os teus olhos. E nós vamos clamar no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Queremos apresentar essa água ao Senhor, Pai. E lhe pedir, Pai, em nome de Jesus. Que são bem abençoadas essas vidas. São pessoas que estão parando, Pai, o teu dia a dia, o teu trabalho, Pai. Para poder se deleitar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está entrando nesta live. Que entraram nesta live, Pai, para ouvir a tua palavra. Sentir a tua presença. Ouvir a tua voz. Pai, nós estamos apresentando essa água ao Senhor, consagrando, Pai. E lhe pedindo, Pai, que o Senhor venha curar essas vidas. Porque cremos que só o Senhor é Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te pedimos. Que o Senhor derrame uma pera mesmo numa gota do teu sangue, do teu azeite, Pai. A tua unção, o teu poder sobre esta água. E que ao bebermos, Pai, sejamos curados. Em nome de Jesus, beba todos desta água. E seja curado, em nome de Jesus. Aleluia. Sente essa graça. Sente essa presença. Feche teus olhos. E deixe a graça de Deus descer nesse lugar. Deixe a glória de Deus descer nesse lugar. Sente essa presença maravilhosa contagiando você. Esta água está purificando a tua vida. Está limpando. Já tiveram todo o espírito de tristeza, de mágoa, de contenta. Vê se sente essa dor. Vê se caroço está aí, está sentindo. Vê se essas dores na coluna você está sentindo. Vê se essas dores na cabeça você está sentindo. Hoje você vai ter o sono do justo. Aquilo que você não conseguiu. Crei que Deus está abrindo para você. Pai, em nome de Jesus, trabalha na vida dele. Trabalha na vida dela. Opera. E faz maravilhas no meio de nós. Em nome de Jesus, Pai, faça-o mover nesta casa. Que esse vento entra neste lar. E que a tua glória, Pai, venha descer sobre esta casa. Assim nós oramos. Crendo em nome de Jesus. Que você tenha recebido esta palavra. E que você, a partir de hoje, venha dobrar os teus joelhos. E clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não ora com orações hipócritas. Ore e fale com Deus no teu particular. Eu não sei o que você vai fazer. Vai virar para a parede? Vai dobrar os teus joelhos? Vai subir em cima do terno? Vai ir lá na laja. Eu não sei aonde é que você vai orar. Mas você vai abrir a tua boca. E falar com Deus. Ó. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo local. Fica com Deus.